Gente, eu vou começar a contar o que aconteceu pra vocês, tá? Tudo começou ontem, quando o Wesley acordou a gente bem cedinho e tal, dizendo que a vizinha, a vizinha aqui do lado, a gente chegou nesse condomínio aqui, gente, não sei nem, tipo, faz uns 10 dias, máximo 15 dias que tá aqui, que a gente tá fazendo esse projeto do Hotel Strong, que vocês estão vendo, que é um projeto onde eu vou trazer pessoas pra cá pra ajudar a crescer na internet, pessoas que, digitais influências, entendeu? Projeto maravilhoso. Então, aí quando foi ontem, o Wesley acordou a gente e tava um barulho, que só a vizinha aqui do lado tava no muro, em cima do muro, gritando com o cara que tava limpando a piscina, dizendo Cadê esses vagabundos? Cadê? A gente tem áudio de tudo, gente. Eu vou mostrar pra vocês, tem áudio. Ela gritando. E depois disso que ela gritou, a gente desceu, o Wesley disse Bom dia, senhora. O que foi que aconteceu? Aí ela começou a dizer, ah, vocês são tudo vagabundo, isso e isso. Essa casa aí só tem gente, só tem puta, essas coisas, entendeu? Falando mal da gente, dizendo que ia tirar a gente daqui do nada. Eu já tô avisado. Tô gravinhoso. Não pode emitir casa de vagabundo do lado da minha aqui com a mamãe. Tenho criança, pequena, eu não gosto de viver. Eu jogo uma droga aí. Eu vou apresentar pra primeira vez o nível da pessoa, se ela não conhece o nível de ninguém, tá? Droga! Foto, o que que tem a ver foto? O que que tem a ver? Eu estou dentro da minha casa, que eu estou alugado, e o que que tem a ver foto? O arco já está avisado, e o condomínio está fazendo movimento pra tirar vocês daqui. Por quê? Que vocês saem. Por quê? Porque eu não posso ir pra ver ela vencer? Que aqui a dondoca fica louca? Então, amor, fecha a cara e entra pra casa. Gente, para ir pra lá. E a senhora, qual é o nível? Qual é o nível? Gente, isso começou do nada. A gente estava aqui, a gente fica gravando o dia todo e pronto. Vocês veem, eu posto a história pra vocês 24 horas. É, tudo bem aí. Aí quando foi, aí a gente disse, a gente gravou tudo e pronto. Aí depois começou as reclamações e tal. Tipo, veio o segurança aqui dizendo que algumas pessoas aqui do condomínio estavam reclamando da gente, não sei o que. Sendo que, tipo, a gente não tem nenhuma multa aqui no condomínio, a gente nunca fez nada de errado. E pronto. Aí, tudo bem, o Wesley estava resolvendo tudo. Hoje foi pra uma reunião bem cedo, por causa disso. Que elas estavam querem tirar a gente daqui. Aí a gente não estava entendendo o porquê. Tudo bem, eu nem estava ligando, eu continuei trabalhando. Fazendo vídeos pra vocês, vocês viram aí, né? Os vídeos que eu postei no meu canal do YouTube e tudo. Aí quando foi hoje, eu tô groovy pra cá. A gente começou a ter uma reunião com a mulher que ia alugar a casa aqui pra gente. E o Toguro, eu quero entender, eu também, o que tá acontecendo, gente? Ah, eu só sei que o Wesley mostrou os áudios que mandaram pra ele, do pessoal do condomínio. Chamando a gente de puta, mandou minhas fotos no grupo. Me chamando de puta e tal, dizendo que era pra tirar a gente daqui, que minha casa era um prostíbulo. Que aqui só tinha puta, a gente tava fazendo programa aqui, gente. Chamando a gente de vagabundo. Isso é horrível, né? Aí, ok. Aí quando passou uns 15 minutos que a gente tava tendo reunião, passou um carro buzinando aqui fora. E a gente foi ver o que era. A vizinha dizendo, eu vou te... É, gritando, buzinando. Eu vou tirar vocês daqui e tal. Acho que eu tenho um vídeo, eu não sei. Vou ver se alguém tem um vídeo. Dizendo, eu vou tirar vocês daqui. A gente ficou, como assim que é essa mulher? Aí, ela pegou e voltou de novo. A gente ficou lá fora esperando ela voltar. Aí eu fui até lá embaixo. Aí eu fiquei esperando. Aí ela passou de novo. Ela disse, de jeito. É, vai pedir açúcar. Vai pedir açúcar a... Não sei. Vai pedir açúcar a... A puta que pariu. Ela disse, de jeito. E eu fiquei, como assim? Quer dizer que isso é comigo? Então, problema? Eu fiquei sem entender nada, gente. Entendeu? Tipo, do nada isso. Aí, só sei que passou um tempinho e tal. Aí ela voltou pra cá. E, tipo, começou a dizer as coisas. Tipo, eu disse, desculpa pela hora que eu gritei. Tudo bem. Eu moro há 47 anos de idade. Eu nasci aqui. Ah, eu também. Meu pai também. Meu pai tem 65. Então, pronto. E você tá dentro da casa? Não, eu moro aqui faz 30 anos já. Então, pronto. Sim, você passou falando de mim por quê? Eu falei porque você saiu por aí pelada. Pelada? Ela pode andar assim do jeito que ela quiser, moça. Entendeu? A senhora não anda assim, normal? Se ela quiser colocar um cropped assim... Me diz qual é o problema. Se eu quiser, eu boto bem o peito pra fora e não é da conta de ninguém. E daí? Lívia, estou com vontade. Isso tá se comendo. Por quê? Aí, começar a dizer... Ai, não, porque aqui os vídeos que eu vou deixar aqui pra vocês, que eu postei nos stories também. Não, porque aqui no condomínio não pode ter mulher usando isso, usando short curto, porque mulher que usa short curto é puta e isso e isso. Gente, foi tipo 20 minutos que eu gravei da nossa conversa. Nossa, muito tempo, gente. E ela falando que não era pra aceitar isso, que tipo, que o marido dela passasse, ela passasse com o marido dela e ele olhasse pra gente e a gente estivesse de short curto as meninas aqui e tal, ela iria matar a gente, entendeu? Se isso acontecesse, falando essas coisas e tipo, diminuindo a gente, só porque eu não entendi, de verdade. Aí, tudo bem, ela continuou falando que era errado isso, que a gente não podia usar roupa curta e tal, referindo a mim, né, dizendo que eu era puta e tal, dizendo que eu sou bonita e que eu não precisava disso. Gente, desde quando, dizendo que eu dancei e eu fiz um vídeo, acho que vocês viram aqui, o vídeo eu fiz faz três dias, um vídeo dançando no meio da rua. Eu fiz um vídeo dançando no meio da rua, ela disse que aquilo era feio, que não sei o que, com preconceito, dizendo um monte de coisa comigo. Ai, tudo bem, né? Ai, se eu sei que essa mulher continuou falando. Ai, teve uma hora que eu me exaltei. Tipo, a gente, eu conversei com ela de boa. Vocês podem ver também na conversa que eu postei nos stories. Aí, depois, eu subi pra cima, depois de, tipo, uma hora, eu subi pra cima, que a gente tava lá conversando e nada de se resolver. Aí, eu subi pra cima, aí ela continuou falando lá de essas coisas e eu não aguentei. Eu disse, ai, eu uso mesmo, short curto e tal. E daí, não quer dizer que eu sou puta, entendeu? Comecei a falar essas coisas. Ela disse, vem aqui, então, vem aqui embaixo. Aí, eu fui lá embaixo, gente. Essa mulher avançou pra cima de mim, entendeu? Pode ver aqui que eu tô arranhada aqui também. Essa mulher avançou pra cima de mim. Aí, ela avançou pra cima de mim e, tipo, tava ela e a filha dela. Eu peguei e não ia ficar parada, né, gente? Eu empurrei elas também. Ela avançou, ela e a filha dela começaram a puxar meu cabelo, me segurar e elas continuaram batendo lá em mim. Mas eu sei que foi horrível, gente. Eu não desejo ninguém passar por isso. Sério. Eu tava tão em paz, gente. Eu na minha, eu não faço mal pra ninguém. Tô aqui trabalhando, fazendo minhas coisas. Aí, tipo, as pessoas vão muito invejosas, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Ah, eu esqueci de contar uma coisa pra vocês. Quando a gente chegou aqui nesse condomínio, nessa casa aqui onde a gente tá, aí tem um quarto, que é um quarto rosa, tá lá em cima, que é virado pra casa da vizinha, entendeu? E quando eu cheguei, tipo, as portas da vizinha tudo fechadas e tal. Aí tava eu e Loma no quarto, a gente tomou banho. Tava no quarto se trocando, a janela tava aberta, porque é o primeiro andar, entendeu? Tava aberta. E quando, eu não vi ele, mas Loma correu e disse, de jeito, a Yarla tem um cara olhando ali. Que é, eu não sei se é marido dela, eu não conheço, gente. Não conheço ninguém aqui, só sei que tinha um cara olhando a gente e trocando de roupa da varanda. Pode ter sido isso que essa louca, dessa vizinha aqui, veio, começou esse barraco todo. Que é ela que criou um grupo do WhatsApp dizendo as coisas com a gente. Gente, tá sendo um horror. O que era pra ser um projeto? Olha o que tá acontecendo, gente. É muita maldade, sério. É muita maldade. Eu não sei, mas o que eu vou fazer? Sério, as pessoas são muito preconceituosas. Não é porque eu uso chat curto, quer dizer que eu sou puta. Mesmo se eu fosse puta, e daí, qual o problema? E aí, tem.